Bom dia pessoal! Pessoal, eu vim visitar aqui um cara, um cara do meu coração, que há muito tempo eu não o vejo. Eu chamo ele de Venâncio, o pessoal conhece ele como Chico de Mariquinha. Ele trabalha com camarão, com peixe, ele é pescador. Aqui é a filha dele aqui, ó. E aí, bonita? Tudo bom? Tudo bom. Gente boa aqui, ó. Filha do Venâncio. Camarãozinho. Como é que tá? Olha aqui o camarão. Tá bom. Eita! Tá cozinhado, é? É. Camarãozinho. O quilo é 25. Ih, é? 25 reais o quilo? Seu pai tá aí? Tá. Vamos aqui. Vamos entrar aqui na casa do homem agora, gente. Epa! Ô, Venâncio! Cadê tu? Epa! Estamos chegando aqui. Eita! E aí, cara? Ô, pô! Poxa, não é piada? Pera aí, deixa eu caçar o ongulzinho melhor aqui, porque eu solto. Eita! E aí, irmãzinho? Tudo bom? Tudo bom. Aqui é o Venâncio, o Chico de Mariquinha. Rapaz, eu tava bom, mas depois peguei na sua mão e melhorei 100%. E aí, como é que tá o camarão? Tem, aí tá um camarãozinho grande. Camarãozinho bom. Tá quanto, Guilherme? Tá de 25. O melhor camarão da cidade, camarão do Chico de Mariquinha. 25 reais, né? É, 25. Tá barato, viu? Porque aí fora um quilo de camarão é 40, 50, 60 reais. Aí quem tá aqui, minha irmãzinha, tratando peixe. Ô, coisa boa! Que peixe é esse aí? Ticunaré. Mostra aqui pro povo ver. Ticunaré tem a pilapa. Você vem do ticunaré, mostra aqui, vai. Alep. Pera aí, aqui do outro lado, do outro lado, do outro lado. Ó o ticunaré aí, ó. Não, vira assim, aqui embaixo aqui, não. Peixe aqui, 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 aqui. Aqui que o povo quer ver o peixe, meu filho. Você quer comprar ticunaré bom e barato? É aqui em Venâncio, Chico de Mariquinha. Quanto é que tá o quê do ticunaré? É 10 reais. É o quê? 10 reais. 10 reais é barato demais, ó. É 10, 8. Ó, ticunaré aqui em Venâncio, 10 reais o quilo. E a tilápia? De 8. 8 reais o quilo de tilápia é barato demais, ó. Eita, piula aqui, ó. Olha o peixe aqui, ó. Barato demais aqui. É o milho de residência de Venâncio, ó. É feijãozinho ensacado. É, cadê os meninos? Eu queria ver um menino, rapaz. Olha o peixe aí, gente. Tem peixe aqui, tem camarão. Aponta a entrega aqui, ó. TV Paraú filmando tudo aqui, ó. Curta o nosso... Cadê o sininho do camarão? Curta o nosso vídeo. Se inscreva no canal TV Paraú. Ative o sininho. Ei, vem a caixa aí. Ei, cadê as meninas, homem? Cadê as meninas? Aqui é a filé de camarão, hein? Eita, tá aqui o povo aqui, ó. Ei, não bota o peixe, não bota o peixe. Vamos sair, vamos sair, vamos sair. Ei, filé de camarão, hein? Deixa eu dizer. Olha, gente. Nós vamos mostrar aqui um pouco da casa de Venâncio. O Venâncio é uma pessoa carente. Para você ter uma ideia, ele não tem renda nenhuma aqui na casa deles. Ninguém é servidor público, não tem aposentadoria aqui, certo? Ele vive único e exclusivamente da renda da pesca. Olha, Venâncio, quantos filhos você tem? Tenho sete filhos. Ele tem sete filhos, pessoal. Vou mostrar aqui um pouco da casa de Venâncio para vocês. Olha, temos essa aqui. Qual é o seu nome? Ana Raquel. Ah, sim, eu rodando aqui, eu rodando, rodando. Ana Raquel. Essa aqui é a Marta. Parece com Marta jogadora de futebol nessa oração, ó. É mesmo. Menina linda, ó. Do meu coração. Eu vou entrar aqui no quarto de Venâncio para vocês verem aqui. O quarto de Venâncio, ó. Lá no fundo, vocês podem ver uma ruma de roupa amontoadas aí. Não é porque a mulher é desleixada, não. É porque não tem aonde colocar, pessoal. Eles são carentes. Eles são carentes. Então, se tiver aí um empresário, uma pessoa de condições que puder ajudar, o nosso irmão Venâncio, a nossa irmã Marilene, com alguma coisa, com algum recurso financeiro. Ele tem o benefício, porque ele é doente da perna. Olha aqui. Olha aqui como é que ele anda, ó. Ele anda de moleta, ó. A bengalinha, ó. Tem o benefício, mas faz cortado. Então, vive aqui. Eles vivem por fé. Sete filhos. Aqui é o quarto dos meninos, ó. Guarda-roupa é assim, tem que botar um pano. Olha, o guarda-roupa aqui tem que botar um pano, ó. Tem que botar um pano. É tudo desse jeito aí que vocês estão vendo. A TV paraú, a TV que mostra as coisas nua e crua. Não tem arrumadinho aqui, não tem adição, não, sabe? É na tora. Certo? Aqui é a cozinha. Pois é, gente. E aí, Venanço? Tá bom, bora comer. Tá comendo o que aí? Piaba. Com cuscuz? Tem piabinha para mim comer aí? Tem. Eu quero. Olha ali a piabazinha ali torrada. Cadê a piaba? Cuscuz com leite. Aí, gente, piaba, ó. Quem nunca comeu piaba não sabe o que é bom, não. Ó, eita. Apenas o que é bom hoje, né? Ó, a piabinha dessa aqui, ó. Ó, a piabinha, ó. Gostoso demais, mano. Só no óleo. Diga do óleo. Só mais uma, né? Piaba. Quem nunca comeu piaba não é nordestino. Não sabe o que é bom, hein, pai? Eu vou comer agora uma piabinha com cuscuz. Quer leite? Com leite. Vou comer aqui, irmão. E peço a você desde já que compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal TV Paraú. E vamos pra frente, né? Não é, Venanço? Agradecer ao pessoal aí. Eu agradeço a todos que estão vendo esse vídeo. Não como agora não. Fala primeiro, pô. Vai. Vai. Eu agradeço a todos que estão vendo esse vídeo. Que puderam me ajudar, me ajudem. Mas os que não puder, eu agradeço do mesmo jeito. Quem sabe se um vídeo desse não chega até em Geraldo Luiz, né? Não é emissora de televisão grande, né? Que Deus queira. Pois é, gente. É isso aí. Aqui, ó. Um forte abraço. Essa irmãzinha aqui é a esposa dele, ó. Gente boa. Venanço mora em Paraú, aqui no bairro Flor do Mato. Paraú, Rio Grande do Norte. Se aparecer aí alguém sensibilizado para ajudar o nosso irmão, essa família, é só entrar em contato conosco. Aba. Você já botou o leite, Marlene? Marlene, eu quero... Não, porque tem muito as coisas aqui, homem. Tem muito. Tem muito aqui? É demais. Não, eu quero pouquinho. Quer café? Eu quero café com leite, tem? Tem. Quer café com leite, gente? Cuscuz com piaba. Ô, piabiana, eu vou te dar aqui um pouquinho de óleo, porque também ninguém merece, hein, o Venanço? Não pode torrar sem óleo. É o comer do mundo, gente. É piaba com cuscuz. Quem não come cuscuz com piaba não sabe porque é bom. Móis sucesso da Europa, piaba com cuscuz. Vamos, mano. Bate o café. Ai, ai, ai. Aqui já é meu almoço, que já é 11 horas. Tô aqui um cafézinho com leite aqui pro irmão Sato. Ixi, aí cadê o açúcar? Ah, eu quero açúcar, peraí. Caiu açúcar. Traga uma colher aí, Marlene. Raguinha gelada. Camarãozinho tô pegando lá no riacho. Filma assim, seu pai, assim, rabai pra lá. Isso. Camarãozinho tô pegando lá no riacho. Aí, tá falando, é pouquinho, mas dá pra ir quebrar no galho. Aí eu e o menino, eu não posso remar, mas o menino rema pra mim. É muito barato. Você é um batalhador. É 30 reais em todo canto. Eu tô vendendo em casa de 25. 25. Olha aí, gente. O filé. Pois é, só o filé do camarão, olha. Só o filé do camarão aqui, olha. Filma aqui pertinho, chegue. Ah, não. Dá aí, dá aí mesmo. Dá aí, dá aí. Desse nada aí. Tem mais pra cá. Olha. Só o filé, olha. 25 reais. É show de bola, mano. Muito barato. E a grande. Isso aí dá água doce a grande. E a vinha com cuscuz. Ai, adoro. É bom, hein, meu Deus? Eu mesmo tenho muita vontade de terminar o serviço da minha casa. Filma ela aí. Diga aí, que você tem vontade. Eu tenho muita vontade de terminar o serviço da minha casa. Porque nós não temos condições. Filma aí. Quem puder nos ajudar, ajude. Porque nós não temos condições. A nossa é deficiente desse jeito, como todo mundo sabe. Não tem benefício. Meu bolso de família foi cortado esse mês. Aí nós estamos assim. É desse jeito a vida da gente aqui. Mas mesmo assim, agradeço a Deus. Eu ainda tenho um Deus na minha vida. Nós temos um Deus na nossa vida. E assim. Mas se quem puder nos ajudar, ajude. Que nós precisamos. De ajuda de todos. Não é só de um não. É de todo mundo. Eu fazia alguma coisa. Hoje em dia eu só pego um. Só pego um camarãozinho aqui só para comer. Trazer eu comer para dentro de casa. E eu não posso nem trabalhar. A gente vai ter uma cocada de cocada. Posso não. Quando eu chego em casa é com uma dor maior do mundo. Nos peitos, na perna. Ei. Você vem com cocada, né? Vem. Tem aí para mostrar? Tem não. Não, tem não. Mas eu vou te dizer. E a minha cocada é a melhor cocada que há dentro de Faraú e toda a região. Porque essa semana a gente já recebeu um convite. Uma pessoa de Jucurutu, que eu já era acostumada a vender lá. Que eu for deixar a cocada lá. Que lá estão atrás de cocada. E eu vou fazer para ele deixar lá. Pode não. Robson Oliveira. A cocada de Jucurutu. A cocada de Jucurutu. A cocada de Jucurutu. Ele ligou para mim essa semana. Irmã Marilene, venha deixar a cocada aqui em Jucurutu. Porque nós estamos precisando. Eu fui para a rádio de Jucurutu. O tempo que eu passei lá. E eu fui muito bem atendida. Vendi muita cocada. 150 cocadas. Só dava para passar 3 horas eu vendendo dentro de Jucurutu. Eu não estou lá porque eu não tenho casa para morar. E aqui em Paraú eu estou vendendo também. Onde eu passo, por me ajuda, me compra. É porque eu estou sem coco. A pessoa vai comprar os cocos. É muito caro. E fica tudo muito caro. Quem tiver coco também. Que quiser fazer doação de coco. Eu agradeço. De coração. Está terminando o Jucurutu. Você está com uma coisa boa. Não bota isso no anão. Ai, fora. Tem que botar, rapaz. O povo está cansado de maquiagem, de arrumadinhas, coisa bonitinha. É. Aqui é natório o nosso dia a dia. Não, não. É verdade. Tem que botar o que está se passando. Eles têm um carrinho de confeite, gente. Toda semana eles vão no meio da rua vendendo. Eu queria mostrar o carrinho de confeite. Está aí? Está aqui. Nós estamos ganhando agora uma coisinha para o carrinho de confeite. Mas é mesmo só para comer. É o que ajuda que a gente tem aqui. É mesmo só para comer. É sete filhos. Nove pessoas. Nove pessoas para... Nove pessoas numa casa para... Tudo para comer. Aí como é que a pessoa tem condição de dar. Eu não posso trabalhar mais. Minha sorte é que tem um menino pequeno ainda vai lhe ajudar. Vem cá. Vem cá. Mostra o carrinho de confeite. Agora volta o pano. Filho de lá que é melhor. Olha o carrinho de confeite aqui, olha. De Venanço. Pois é. Eles vendem bala, né, confeite? Sim. Foi o final de semana lá no Bem-Miquel, né? É, Bem-Miquel, Neguinho, do C&A, Maria Preta, Maria Preta lá na... Não é, lá na... No bar das Oite Sica. Das Oite Sica. Ei, cadê o menino tudinho? Cadê o menino? Corre tudo no meio do mundo. Mas homem, queria filmar os meninos tudinho juntos, tá? Não, homem. Corre tudo. Corre tudo no meio do mundo. Amém. Amém. Amém.